Oi Denise, estou aqui para te dar parabéns, nada melhor do que um lugar como esse, desejar tudo de bom para a sua vida, só alegria, só que o melhor está por vir, olha quem vai falar com você, nosso amigo Arão, ai obrigada Arão. Boa noite, parabéns Denise, porque você tem muitos anos de vida e esse ano nós vamos lutar em campo para ganhar tudo para você, eu estou falando, a gente já não está falando. Obrigada Arão, ai um beijo, tchau Denise. Oi gente, aqui é a Victorine, eu vim desejar feliz aniversário para Denise, muitos anos de vida e que Deus abençoe sempre a vida dela, um beijo. Denise, parabéns, tudo de bom, que você consiga realizar tudo o que você deseja, saúde, sorte, sucesso sempre, tá bom? Um beijão, tchau, tchau. Mara galera, aqui é o maestro Rubro Negro, e eu estou passando aqui hoje, uma pessoa que conheci no Maracanã, de bancada, Denise, Denise, feliz aniversário minha amiga, que eu pedi a gostar e amar, que faz parte da minha família, o maestro quer falar. Então, meu amigo, o que dizer de você, você é uma pessoa maravilhosa, tive o privilégio de conhecer você pessoalmente, te amei te conhecer, eu desejo toda a felicidade do mundo para você, um beijo. Agora a produção quer falar. Parabéns, a Denise, ó, Arão é craque, hein? Que faz, maluco! Olá galera, do canal Casal Flamoreta, muito boa noite a todos, eu, DJ Mega, dando uma passadinha por aqui, nesse canal muito bacana, muito maravilhoso, para fazer um vídeo comemorativo. Na verdade, esse vídeo comemorativo 3 em, primeiramente dizer feliz aniversário do último dia 24 de dezembro, para minha amiga Zika, muito beijo, muito braço, muita paz, muita saúde, muita energia, muita garra, muita saúde mesmo, que tudo corra bem para você. Em segunda, no último dia 27 de dezembro, aniversário da minha amiga Luísa, a dona do canal, esposa do nosso amigo Bebê, um beijo, um abraço para você, com muito amor, com muito carinho, com muita energia, todas as coisas boas aconteçam para você, Luísa. E em terceiro, hoje, dia 10 de janeiro, eu vou desejar também, desejar também um feliz aniversário, um beijo, um abraço, muita paz, muita saúde, muita fé. Denise, estamos juntos mixados, como estamos juntos mixados com Luísa, com dona Zika, a Zika também, de velho tempo, de amizade. E a você, Denise, também te desejo tudo de bom, que você realize todas as coisas boas que precisa e que você tenha também muita, mas muita disposição para encarar muitas coisas que haverão de acontecer, da melhor maneira possível, não só para você, para sua mãe, dar uma ideia, bem como também a dona Zika, a Zika, que eu chamo também, carinhosamente, amizade aí de muito tempo, e Luísa também. Então, a vocês três, esse é o meu vídeo, 3 e 1, desejando a todos um excelente ano de 2022, e estamos juntos mixados, por aqui, pelo canal Casafo Amoreto também, tá bom? Beijão, galera, valeu demais. Oi, Denise, meus parabéns para você, Denise, que o rapaz do céu te ilumine bastante nesse dia, que você seja muito feliz, e que possa realizar todos os seus sonhos na vida, tá? Meus parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida, e um grande beijo para você, tá bom? Que esse dia seja bastante feliz para você, aproveite bastante, tá? Aquele beijo no coração, tá bom? Oi, minha amiga, parabéns, muita felicidade, muitos anos de vida, saúde, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, um abraço aqui, vem da Vanessa, Juan, Hugo, Carlinho, todo mundo aqui da família desejando um feliz aniversário, tudo de bom para você, que Deus te proteja, que isso, que isso, beijo, te amo, linda. Fala, minha amiga Denise, Wilson, vulgo adilho para você, né, passando para desejar a você um feliz aniversário, com paz, saúde, muita felicidade, valeu? Tudo de bom para o rapaz do céu, pode ser proporcional. Saudações, jovem negra, tamo junto, abração. Hoje eu vim parabenizar a nossa grande amiga Denise, que está fazendo mais um ano de vida. Parabéns, amiga, muitos anos de vida, saúde, felicidade, que Deus possa lhe proporcionar muitos e muitos anos de vida para você e sua família. Olá, minha amiga Denise, quero te desejar meus parabéns, tá, feliz aniversário, parabéns por mais um ano de vida, que Deus te abençoe, alegria, sucesso, saúde e muitas vitórias do Mengão. Valeu, tamo junto. Saudações, jovem negras. Dê, papai, eu vim te abençoar sempre, minha amiga, não só hoje, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa e encantadora, tá bom? Que o Flamengo me deu. Você é uma pessoa, assim, que encanta, pela sua força, pela sua garra, né, pelo carinho que você também transmite pelo Flamengo, né, o cuidado que você tem pela sua mãe, que é maravilhoso, né, é uma coisa encantadora, né, que você possa ser amada e cuidada como sempre, tá bom, minha amiga? Que papai, o céu vem te abençoar sempre, você é uma pessoa guerreira, te ama, tá bom? Saudações, jovem negras, fica com Deus. Ei, Denise, aqui tá falando o Vitor, tô aqui pra te desejar parabéns, muitos anos de vida, muitas felicidades, que Deus te abençoe sempre e traga muitos anos de vida, felicidades e parabéns. Beijão. Passando aqui, rapidão, pra deixar, um feliz aniversário pra minha amiga, ela com quem eu aprendi a gostar muito, admirar e respeitar. Denise, toda a felicidade do mundo, te desejo, minha amiga, hoje, nesse dia tão especial, que foi feito todinho pra você, que você tenha muita saúde, muita paz, e especial, amiga, que esse ano o sol brilhe pra mais de você, porque não é fácil ficar pra titia, ou se não é. Desejo toda a felicidade do mundo, beijo, minha amiga, te adoro, você sabe que você pode contar comigo sempre. Beijo no seu coração, tamo junto. Saudação, Rubo Negro, isso aqui é Franegas. Salve, galera, sou o Carlos Jardim, dá um salve especial pros amigos do canal Casal Flamureta, Josemar Bebe e Luísa, vocês moram no meu coração, mas hoje esse vídeo é pra mandar um cheiro, um carinho especial pra minha amiga Denise, que tá aniversariando, feliz aniversário, Denise, que tudo de bom pra você, você é um deboche de linda, e também fera braba nos comentários, tá bom, galera? Não se esqueçam, se inscrevam no canal Casal Flamureta, ativem o sininho das notificações e deixem aquele like maluco. Valeu, galera, isso aqui é Flamengo. Denise, um beijo grande pra você, minha amiga, tamo junto sempre. Valeu. Boa noite, galera, boa noite, família do Casal Flamureta. Venho aqui passando pra desejar primeiramente um feliz ano de vinho em 22 para todos os anos. Que Deus continue a abençoar a todos os anos. E desde já, que ele ia... Quem não for inscrito no nosso canal aí, é o Casal Flamureta. Cada vez, desde um mês aí, sempre rola um sorteio de um Pix. Aí, quem não for inscrito no nosso canal, se inscreve lá. No Casal Flamureta lá. Mas, bom que bom. Um grande abraço pra todos vocês. Antes de mais nada, passando aqui pra desejar um feliz aniversário pra nossa amiga, companheira de bancada, Denise. Denise Ferro, mais conhecido como Denise Pipoca. Dê, grande abraço pra você. Muita paz e saúde. Que Deus continue te abençoando. A sua caminhada de muita paz e muita saúde. Que Deus possa te dar tudo que você precisa, tá? Um grande beijo pra vocês. Um grande abraço pra família Moleta. Um grande abraço pra vocês. Um abraço. Beijo. Fala, Denise. Dia especial hoje, hein, Denise. Beijo, sua bonita. A Denise será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. A Denise será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor. Derrama, Senhor, derrama, sobre a Denise o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama. Sobre a Denise e teus filhos, e tua mãe, e a Maia, mais muito, mais muito, muito amor. Parabéns, Dê. Que Deus continue te abençoando. Que este ano seja um ano de muitas realizações. Muita luz, muita paz e muita saúde, tá? Que Deus abençoe. Vamos que vamos, Denise. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, festa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Mas muito, mas muito, mas muito, muitos anos de vida. Parabéns, Denise. Que Deus continue te abençoando você e sua família. Beijo, linda. Oi, minha amiga. Tô aqui em Além Paraíba. Mas hoje é seu aniversário. Eu sei que você tá com a sua filha. Tá feliz da vida. Eu quero te desejar tudo de bom. Muita saúde. Já falei isso tudo pra você, mas vou falar no vídeo também. Saúde pra você cuidar da sua mãe. Pra você continuar indo o Maracanã com a gente. Correndo que nem a doida comigo. Pra poder ver o Maraca bem vazia a gente chegar. Depois aos poucos vai enxergar, enxergar, enxergar. Aquilo é muito bom, muito bom. Mas com o nosso Mengão ganhando, né? Pelo amor de Deus. Mas se Deus quiser esse ano, a gente vai conseguir. Vamos ver. Então eu te desejo tudo de bom. Muita saúde. Muita paz. Pra você cuidar da sua mãe. Cuidar de você. Pra cuidar da sua mãe, você tem que cuidar de você. Cuidar da sua mãe, cuidar de você. Tá sempre de olho nos meninos. Um lá, a menina lá. Mas assim, sempre no zap. Tá bom? E pra gente continuar a nossa amizade. Te agradeço muito por tudo que é a nossa amizade. Tá? Beijo, 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 beijo. Denise. Bom, aqui quem fala é Josimar Bebê. Estou aqui em Além do Paraíba. Passando aqui pra te desejar muita saúde. Muito amor. Muita paz. E claro, muita fé. Mas Denise, não deixe de comer aquela pipoca. Onde o nosso grande amigo lá do Maracanã grita. Denise, Denise, Denise pipoca. Denise, Denise, Denise pipoca. Bom, é sensacional. Parabéns pra você. Muitas felicidades. Muita saúde. Muita paz. Tamo juntos. Já já estaremos juntos lá no Maraca. Ou por que não lá na ilha. Tamo juntos. Olá, Denise. Parabéns. Felicidades. Tudo de bom. Muita saúde pra você. Aproveite bem seu dia. Comemore aí ao lado de seus familiares e seus amigos. Grande abraço. Fica com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí